De todas as vacinas testadas no Brasil, a Coronavac do Instituto Butantan apresentou os melhores resultados contra o coronavírus. O anúncio foi feito durante coletiva pelo governador de São Paulo, João Dória. Entre todas as vacinas testadas no Brasil, a Coronavac, a vacina do Butantan, foi a que apresentou o menor índice de efeitos adversos e a que apresentou os melhores resultados até o presente momento. A vacina do Butantan é, portanto, a mais promissora e a mais avançada no momento no Brasil.